Pessoal, o filme já vai começar! Olá amiguinhos! Estamos de volta para mais uma sequência de emoções Aqui no programa! O velho palhaço fala e você escuta! E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o livro do Fimpão Que é Desaparece! Desaparece é o primeiro livrinho do Fimpão Que milagrosamente foi publicado numa editora de verdade Que é a Wicap! O Wicap, editora de verdade Livrinho do Fimpão Desaparece! O programa O velho palhaço fala e você escuta! Começa agora para vocês! Tchau! Então, para começar Nós temos que ter o livrinho, né? Livrinho vai aparecer agora, né? Vamos ver Olha o livrinho aqui, ó! Viu? Livrinho do Fimpão, hein gente? Olha, bonita, hein? Capa azulzinha, né? Livrinho do Fimpão, hein? O primeiro livrinho do Fimpão Que milagrosamente foi publicado numa editora de verdade, hein? Que é o Wicrap! Wicrap, hein? Então, o título do livro é Desaparece, desaparece, desaparece Uma história da série Histórias de um velho palhaço Que sou eu aqui, ó! E escrito por Lorde Pimpão De Catanduba, São Paulo Lorde Pimpão É o meu nome artístico Na questão de escrever, né? Como escritor Esse livro é de 2024, né? Foi produzido agora em 2024 Agora eu vou ler aqui Um resumo do livro, né? Que está aqui atrás Com muito humor e revelação de algumas verdades Através de vídeos publicados em redes sociais Na internet Em entrevistas em programas de TV Acontece o emocionante duelo De Mariazinha Bortista Com o senhor abortofóbico Na questão legalização da prática no Brasil Desse crime horrível Chamado aborto Desaparece uma história linda e maravilhosa Em que se tiver a paciência de ler E aprender Nunca mais irá esquecer O misterioso destino O misterioso destino Quer que você leia A história desaparece História que foi criada e escrita Com a ajuda de sete anjos escritores Celestiais Para você ter alegria e felicidade De viver uma grande evolução pessoal e espiritual Em sua vida Então amiguinhos Será que alguém poderia fazer A caridade De ler O meu primeiro livrinho Que milagrosamente foi publicado Numa editora de verdade Que é a gloriosa E charmosa Editora Uicrate Saudações Saudações com vida longa e próspera Assinado Pimpão O velho palhaço escritor A serviço do bem Com muita alegria E humor Sou eu aqui Para muitos Pode ser Que signifique nada Mas para mim Este livro É o símbolo da minha vitória A mesma emoção Que um ator Um artista Lá de Hollywood Quando ele ganha aquele prêmio O Oscar Quando ele segura o Oscar na mão Que ele ganhou o prêmio O Oscar A mesma emoção Que o ator Lá de Hollywood Sente Quando segura na mão O Oscar É a mesma emoção Que eu estou sentindo Nesse momento Ao segurar Esse livrinho aqui Esse livrinho tão querido Porque esse livrinho aqui É o símbolo Da minha vitória Da minha persistência Da minha coragem De sempre tentar E nunca desistir Nunca Da minha coragem De acreditar Em mim mesmo Sempre Se você precisa Que alguém acredite Em você A primeira pessoa Que tem que acreditar Em você É você mesmo A primeira pessoa Então Então gente Eu acredito em mim Porque se eu não acreditar Em mim Quem é que vai acreditar? Então por causa Dessa persistência Dessa coragem De acreditar Dessa coragem De acreditar Em mim mesmo Hoje Hoje Eu falo com certeza Eu tenho 62 anos de idade 62 anos de idade E justamente Somente agora Com 62 anos de idade É que Milagrosamente O meu livrinho Foi publicado Numa editora De verdade Está aqui O meu livrinho O e-crápico E esse livrinho Aqui Nós usamos Todas as letrinhas Do analfabeto É verdade Gente De A Z E nesse livrinho Também tem vírgulas Muitas vírgulas E também Nós usamos Todos os acentos Aceito atômicos Aceito Anatômicos Aceito Circunflexos Até aceito De banco de ônibus Foi usado aqui Porque aqui É democracia Aqui todos os acentos São bem vindos Né E nós também Nós usamos Todos os pontos Em todos os pontos Ponto de interrogação Ponto de exclamação E também Nós usamos até Ponto de ônibus É Porque aqui É democracia Todos os pontos São bem vindos Aqui no meu livrinho Né E também A gente usou números Em Todos os numerozinhos De um A zero Em De zero A nove Né Todos os números Foram bem vindos Aqui E essa é a capa Do livro Que vocês estão vendo Aqui do lado Está aparecendo Né E aqui Eu coloquei Número 1 Se vocês olharem Aqui do lado Né Está escrito Número 1 Aqui Por que Número 1 É simples Porque esse daqui É o primeiro De muitos livros Que eu vou escrever E será publicado E aí no futuro Você vai poder fazer Uma coleção Né Que você pode comprar Através da Internet Você entra lá Na loja Wiclap Né Que é o site Da Wiclap Aí você clica Na loja Né Clica na loja Wiclap E aí você vai No buscador Escreve Desaparece Em letras Maiúsculas E aí vai aparecer O livrinho Se não aparecer O livro Você escreve O nome do autor Que sou eu Né Meu nome Artístico Na questão De escrever De escritor É Lorde Pimpão De Catanduba SP Está aqui do lado Escrito Né E aí você Põe lá no buscador Lorde Pimpão Que vai aparecer O meu livrinho Desaparece Se você Não conseguir Achar O link Se você Não conseguir Achar A editora O Wiclap E também Não conseguir Achar O meu livrinho Na editora É só você Conversar Comigo Através Do whatsapp Que eu mando O link Para você Fazer a compra Do meu Primeiro livrinho Que está aqui Então você Pega Manda Uma mensagem No whatsapp Que eu mando O link Dos dois Você que escolhe Ou você Compra o livrinho Né Físico Que é esse aqui Ou você Pode ler O livro Grátis Através Da internet Você manda Um whatsapp Para mim Aqui ó Manda um whatsapp E você Aí você pode Comprar O livrinho Ou Você pode Ler o livro Grátis Desaparece 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 Né O livro Desapareceu Então Amiguinhos Converse com o velho Palhaço Aqui no Pelo whatsapp Aqui ó Que está aqui Do lado Né E se você Puder fazer caridade Compre o livrinho Desaparece Né Para ajudar Aqui ó O velho Palhaço De plantão Né Que sou eu Né Até o próximo Programa De O velho Palhaço Fala E você Escuta Para você Sempre Tchau